Salve, salve turma ferroviária inscritos aqui do canal Trains da Brasil, sou eu de novo, Rafael Bulcão Estamos aqui, Campinas, ECP, mais uma vez, mais um evento de ferromodelismo aqui na cidade Estamos aqui para mostrar tudo para vocês de pertinho, encontrar os nossos amigos, os lojistas, queridos inscritos do canal Estou muito feliz de estar aqui atendendo mais uma vez esse evento, estamos aqui na Estação Cultura de Campinas E vamos fazer diferente esse ano, muita coisa nova, muitas coisas saindo aí nas lodinhas, nos estandes que estão aqui Então vamos fazer daquele jeitão, vamos mandar um abraço para todo mundo que está aqui em Campinas Vamos falar com geral, vamos encontrar todo mundo, então vamos lá com vocês Mais um vídeo aqui no canal Trains do Brasil para vocês, beleza? Vamos que vamos e até já É galera, é isso aí, começando Campinas já é meio dia já, quase uma hora da tarde A gente fica conversando com a galera, vai descobrindo coisas novas sobre ferrovia, vai trocando ideia, muitas histórias aí E estamos aí fazendo esse vídeo para vocês aí, para falar com a nossa galera, ver novidades com o Dutra, com o Fabião Gostou de Minas? Para caralho, vai sair um clipe do meu, vai ter vídeo no canal do Yuri lá galera, vamos lá, dá aquela força para ele que ele está botando daquele jeitão Daquele jeitão monstro Você está olhando o que aí? Você está olhando, não posso comprar nada Window Shopper Oi? Window Shopper Por mais que eu entenda inglês, não entendi nada Isso Depois a gente prosa mais aí É ué Isso aí Brothers Aí ó, os caras sempre querendo aparecer aí ó, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui é o que mais quer aparecer no canal do Trains of Brazil e sempre aparece Sempre aparece Carlinho Carlos Ferrovia está com a gente aí também, fazendo aquele Quase, quase mil inscritos, hein É? Quase mil inscritos, é Sim Nós temos de trinta e poucos agora Show de bola Vamos ajudando aí os nossos amigos de outros canais aí também que estão fazendo a nossa parte aí Como o Railfan, como entusiasta de trens, né Então, isso tá muito, muito legal Muita coisa pra maquete, muita coisa legal Muitos tipos de motorotilas, vagões Mais uma vez aqui em Campinas, café ferroviário como vocês conhecem Né? E é isso aí Dessa vez fizemos algo inovador Obrigado Bom, é do Trains of Brazil que se tomará na parceria com o Café Ferroviário Ele tá lá fazendo as coisas bem lindas E é isso aí ó Beleza Show de bola Muita coisa que o Dutra tá fazendo Aí você consegue fazer É Os petzinhos C40, AC, O20, Brado, SD70, C30, Lark, Dela, tem tudo Vai fazer o que você quiser É louco? É verdade É, né Olha que legal Tá fazendo? Não Eu vou Ó, Cairinho vai Não, tem boleto do Corinthians Não Cairinho Não tem ideia? É, né É, né Isso aí Eu agradeço também o Dutra aí por ter feito aí os bonés Os bonés aí que eu pedi Cara, que eu tava com pouco boné da Trains of Brazil, né Agora eu tô com um Um, dois, três, quatro, cinco Vou tentar Me fala aí nos comentários se vocês querem que eu faça um sorteio de um boné do Dutra Pra você Beleza? Sinto coisa legal Olha aí, ó Olha o dela aqui, ó É, a minha é branca E o Dutra faz ao vivo, né Você faz ao vivo? Se vocês ainda não conseguiram algo com o Dutra Ano que vem estaremos aqui Pra mostrar pra vocês aí como é que faz, né Você manda fazer, ele faz e vende pra você naquele trecho top pra vocês Tá o stand do Café Ferroviário, vamos lá no Fabio agora E depois vamos ver algumas maquetes pra vocês aí Olha esse cara aqui Ué Olha o Paulinho aí, velho Nós tava lá Ribeirão Vermelho Ribeirão Vermelho Pra Campinas Pra Campinas, vai Quanto tempo de viagem? De viagar aqui? É Oito, nove Pra vir até o evento e pra ir e voltar Pra ir e voltar Aí E vocês tem que valorizar o canal e o trampo do Paulinho, hein, galera Vamos lá no canal dele Qual que é o canal? Paulo Ferrovi, é legal Mas tem que falar daquele jeito Paulo Ferrovi, cara Você é um cara, mano Esse aí é parceiro, ó Vou passar pra vocês aí 15 de novembro Railfanfest Lá na Câmara de Canguera Vamos juntar todo mundo Paulinho vai trazer o pessoal de Minas A gente vai tá lá, todo mundo junto E eu tô comunicando vocês aí também, viu? Obrigado, Paulinho, tamo junto Bom evento pra você aí E agora eu tô chegando fofo Tô chegando de boa Tô chegando com ele Meu mano Fabião do Maquinista Ferrovia Ele tá em todos os lugares Ele tá no Brasil todo E você trouxe algumas coisas novas dessa vez? Eu trouxe Peraí Ô, Bia Pega a jaqueta do menino aqui Pra mostrar o lançamento Tem coisa no lançamento Só tem duas Ó, uma é sua, outra já foi E do Balaban Balaban já pegou, hein? A gente vai tá lá em Canguera E olha o que o Fábio fez Diferenciado o trampo Camisas Ferroviárias é com ele, mano E caneca, ó Tudo aqui No jeito Cada vez maior Cada vez mostrando a sua qualidade E o que que eu comprei dessa vez, galera? Olha Olha a pintura que é É, ué Que isso, hein, Fabiano? Todas as locomotivas de dois anos aqui As principais Todas que a gente já passou E já pegamos no canal, hein, galera? Vamos ver se vocês conhecem A um grado Tem a número 500 Ah, é verdade É 500, olha aí Olha aqui Show de bola Tá levando As novas, as novas Sempre na frente Essa aqui é foto Mila de Zé O tubo rosa Esse aqui tá lá no Zé Mila do Raço A EFA E outra, Fabio? Tem uma que vai sair Semana que vem Estaremos lá pra mandar pra você Já fazer, né? Entendeu? Aí sim, hein? E aí, Fabio? Como é que estão as coisas? Como é que tá a vida? O evento tá muito bom Tá da hora Como sempre Campinas é top Muita gente se reunida Muitos amigos aqui comparecendo E vamos que vamos Levando nossos produtos aí Felicidade pra rapaziada Agora mostra aquele adorado ali Que é que vai pegar esse daqui, hein? Quem vai pegar esse? Ó, Joãozinho Vai tá usando lá na... Vai usar lá no Real Club Nossa, ó A pintura da locomotiva A pintura da locomotiva, pá Verde igual a brava, hein? Ó, um limusine verde Não tem ver... Ó, com o petzinho? Aí sim, hein? Ó aí, que beleza, gente Aí, ó Isso aqui foi uma inauguração Muita coisa nova Conceito novo do Fabio Ó, quanta coisa legal Que a gente pode ver aqui No estante do Maquinista Ferro Air Sempre fazendo Né? Rail College Rail College Fepasa RUM MNS Gente, o Fabio sempre tá Mandando ver Todo o evento E você consegue E você consegue Pegar onde? Você pega pelo Facebook Ou Maquinista Ferro Air Ou Instagram Também O Maquinista Ferro Air E eu envio pro Brasil todo O Brasil todo Veste O Maquinista Ferro Air Isso aí, galera Então Pra você que quer Uma camisa Ou Caneca Camisetas Agasalhos De qualquer tipo Só falar com Com o Com o Fabio aí Que Ele tá mandando ver Graças a Deus O Fabio tá aqui Mandando bala Show de bola aqui no Maquinista Ferro Air Show, show, show É nóis Nós estamos juntos Falou O que é isso, André? Hã? Hã? Rambo? Rambo Opa 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 Que surpresa E sim E a sua maquete aí Ah, tá rodando aí, cara Uma maquete Em comemoraçãozinha Da Meio Fepaz Assim, um pouco mais antiga Rodando com a composição Da Brasil Ferrovias Tanqueiro Olha que legal Muito bom Um dia você tem que trazer isso pra Pra eu que? Opa Vamos marcar O dia nós leva assim Fazer um Rolê lá Nós deixei em exposição lá Show Dia Dia 15, hein 15, 16, 17 Lá na Relkan Relfanfest Tá pronto Olha o Galo E aí, Galo Show de bola, hein Mano Usando o Pellware Daquele jeitão, né Show de bola, hein Meu que lado Leandro Tá vindo com bastante coisa aí Muita novidade, hein Isso mesmo Muita novidade surgindo aí, galera Aguarde aí que Vai sair Vai sair coisa lá Mojiana, hein Tá mojiana, é isso Aí é coisa boa, velho Coisa boa Bom te ver Legal Sempre bom ver os amigos aí Nesses eventos que a gente tem Que a gente faz Que a gente planeja E é isso aí, né Olha o Pedrão Fala, Pedrão Olha lá Estava com ele lá mês passado Lá em Minas Gerais Dos gringos aí Ele que ajudou a gente lá, hein Valeu, Pedrão Tamo junto, cara Isso aí Toda a nossa galera Aí, ó O bom goleiro, cara Manda um abraço pra galera Abraço aí Show, galera Tá todo mundo São Carlos São Rock Carlos Peraí, Carlinho Guarulhos O que é? Guarulhos Eita É isso aí Tamo aqui Vendo a As novidades Aí Coisa boa É isso aí, galera Agora eu tô mais Um stand Aqui Em Campinas Os Rebiteiros Tá Pessoal dos Rebiteiros Estão sempre fazendo coisas Altíssima Qualidade Isso aqui é uma parte Parece que é Parece que é Paraná Piacaba Aqui, né E tamo aqui Com o pessoal Dos Rebiteiros Vamos falar com o Tio Bar Um pouquinho Tio Bar tá Tá aqui Tá mexendo aqui Nas coisas Olha ele aí Tio Bar Dá um salve pra galera Lá no canal Sinaleiros Pra suas Pra suas Maquetes Ótima Qualidade Pra vocês Aí Pra você Que tá montando Sua maquete Quer fazer aquela Coisa diferente Né Pessoal Sinaleiro CNN CNN Sinaleiros É isso aí Tio Bar Pros amigos Tio Bar Pros amigos Pessoal dos Rebiteiros Mas são É eu É eu Aqui mesmo Rebiteiros É eu Vamos lá Pessoal aí Fazendo coisas Com ótima Qualidade Tá geral aqui Tem umas coisas Do Rômulo Do Rômulo Ó Tio Bar Vamos dar uma olhada Sua alegria Opa Tá aguardando Vem lá Não mais chance Tá mastigando Chega Ai Deus Eu vi Fala Fala Filipão O rei da Mongiana Rei delas Ó E aí Murilo Evo Como é que você Vai mandar Do quê? Vai quê? Vou mandar um Kibe Aqui agora Pra ficar satisfeito Aí ó Beleza Tá tendo tudo aqui Tá tendo trem Só não tá tendo o trem de verdade É Trem não tá tendo E o trem de verdade Fala bom E o trem de verdade Não tem né Olha os campos Que bom Fala Pra todos os telespectadores aí Ó Se inscreve no canal dele hein Já 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 foi para o Paraná com nós Já foi em vários lugares Qual o canal? Murilo Meme É tranquilo né? Muito fácil Muito fácil Murilo Meme Pros nossos Diversos trens Diversos trens Fiz várias viagens E é isso aí Mano Ó como é que tá bombando Mano Ó Ó Aí E é isso aí 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 Fala galera, agora estamos aqui na Anfec, aqui em Campinas Tio Chico, Hobbes e Trens aqui Ele que vai filmar agora o trem dele na maquete pra vocês Vou botar uma musiquinha pra vocês aí também Tio Chico Tio Chico, Hobbes e Trens aqui 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 Anfec é também assim. Só essa parte estrutural do ferro. Aí, motivou. A gente tá vindo por fases. Ela tem que descer ela toda porque ela tá... Alguns pontos ela tá desmontada. A gente tem que descer ela. Fechar algumas unelas. Pode ficar de noite. Já anoiteceu. Fica bonito, hein? Fica aí, já anoiteceu. Agora é de noite. Tio Cheico, eu vou fazer uma entrevistinha. Diga. Você gosta de trazer os seus trens aqui? Sim, sim. É um bom passatempo. Com certeza, a gente gosta. Não tem. Quem mexe com miniatura não tem jeito. É um hobby, né? A gente acaba se parecendo um pouco a cabeça. Quer ver amigos. Aproveita, né? E você aproveita pra ver o trem de verdade. Também, né? A gente tá do lado aqui, né? Pra vir. Então, sempre quando tem oportunidade, é aqui dentro e lá fora. Tem trem de um lado, trem no outro. Legal, cara. Olha lá. O Ivan está em cozinha lá. Show. Bem realista o seu trem, cara. Sim, sim. Eu voltei lá e voltei lá. Falei, eu quero o bovineiro. Ah, ah. Ah, eu falei, né? Quem sabe o próximo não venha um cimento aí da vida. Oh, top. Show de bota, né? Esse aqui é a Unstack, galera. Deixa o like aí pra galera aí. Todo mundo aqui é só. É no canal. Ah, é. Não esquece. Não se inscreve. Tio Chico Robins e Tranks lá no YouTube. No canal do Tranks Robins do Brasil. Não. Pode esquecer. Chuva. É, galera. É isso aí, velho. Chegando no final do evento, aí é sempre bom encontrar os amigos, todo mundo que me encontrou aí. Agradecer todo mundo pelo carinho, pela amizade, pela parceria aí, todo mundo que assiste o meu canal. E agradecer o Fábio aí, o Fábio, né? O Maquinista Ferroair, o Tio Baio. Tio Baio, ó. Tio Baio tá aí. Tem uma coxinha, Tio Baio? Aí, ó. Tá comendo uma coxinha. É tão bom encontrar o pessoal aí. Tão uma corrente inteira aqui. Já tá querendo um churrasco de São Carlos. Opa! É isso aí, galera. Tem evento de São Carlos vindo aí em outubro, se eu não me engano. E vai tá toda a nossa galera. Tio Ba vai tá lá também. Churras trem, churras trem. Churras trem à noite. Ficar até meia-noite sabendo que tem evento 6 horas da manhã no dia seguinte, né? É isso aí, velho. Não tem... Não tem... Eu adoro esses eventos, esses encontros, cara. Que é muita gente de fora, muita gente de longe. Ô! Salve, galera! Tudo bom? Abner. Salve, galera do 3 Off Brasil. E o canal lá? Ah, o canal Brasil Locomotivos SEO. Acesse lá. Página também do Instagram. Tamo junto aí com o meu amigo Rafael Bucão, ó. Trajado em Ferro Norte, hein? Aí sim. De quem? De quem? Ferro Norte. Mas de quem? Ah, Ferro Air. Ferro Air sempre, cara. O mestre Ferro Air. Esse cara é foda, pessoal. Compre roupas dele. Merece... Merece... Pô, pelo amor de Deus. As roupas dele é qualidade. Feito pela qualidade que ele tá fazendo. Compre roupa de qualidade é Ferro Air. Traga. É a gripe dos rei e o fã, galera. Cara, eu tava... Eu tava... É nóis, Adrian. Tamo junto. Cara, eu tava falando com o Fábio aí. Faz um... Ficou uma meia hora trocando ideia lá, mano. O Fábio é um cara que ajuda... Tem moletom. Ajuda a gente aí. Tem tudo. Tem regata, tem short. Sessem lá, pessoal. Show. Valeu aí. É isso aí, mano. Por isso que eu gosto dessa molecada, da galera mais nova, da galera mais velha que assiste o canal. Sempre tá dando aquela... Aquele moral lá. E é isso aí, galera. Vamos vendo aí. Vamos ver mais a galera. Vamos ver o pessoal e... Tem mais uma maquete aqui que eu vou mostrar pra vocês de um cara lá da minha cidade que tá fazendo um trampo muito foda. Vamos olhar aqui a maquete do Pietro. O que é isso, meu brother? E aí? E aí? Como é que vocês estão? Tá de boa. E aí? Gostou do evento? Primeiro Campinas. Nossa maquete. Primeiro Campinas. Essa daqui é minha humilde maquete. É. Pessoal conhece lá do Railfunk Fest. Esse ano você vai estar lá também. Quanto, né? 9651 da Brado. Essa daqui tá parada um pouco porque a Kato não roda muito bem na maquete. Agora vai rodar. Aqui é a 2675 Namíbia. Tem poucas fotos dela. Só tem em Paulina e em Bauru. Mas eu consegui fazer ela em HO. C30? 7621. Tá em Mairim que eu tô atualmente lá largando. Zoada. Zoada. Pra caramba. Mas sem ter aqui. O vagão da Vaca Verde. O Vaca Verde. O Vaca Verde. E aí? Aqui tem o tanqueiro que eu comprei agora mais 5 vagão, 3 soia e 2 ALL pra fazer o tanqueiro legal. Aqui o Vaca Verde que agora vai ganhar uma composição legal. 2 FLD, 1 FLE e 4 ou 5 FLC. Isso aí é tudo seu cara. Puta que legal irmão. Tá aumentando hein velho. Desde novembro lá. Desde novembro aqui. De novembro nos vemos lá também. Sim. Aí é 15 de novembro hein galera. Real Fan Fest. Pietro vai estar lá. Passou maquete. Vamos dar pra galera. Era maquete da Rio Can. É. Foi lá mesmo. Tem as Vapor né. Aqui tem 416 na Sorocabana. Hoje em dia tá no Espírito Santo. Tá na sal. 106. Eu acho que ela foi cortada em Sorocaba se não me engano. Essa daqui é a original da Prates que eu vou manter ela assim. Porque se não vai sair de linha eu vou perder. Esse daqui é o meu materialzinho a venda. Tudo sucata. Só pra render um pouquinho de grana. Aí pra cá começam os projetos do valor. Eu vou ler isso. Deixa eu ver. Por exemplo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa daqui eu ganhei. Vai ser uma Chey da Sorocabana. Sei sei sei. Tem poucas delas. Aqui tem uma Ferg 800 em 3D. Oi que legal. O Norberto que me deu. É o Bud. Bud né. Bud. Bud 1000. Bud 800. Tá ficando grande hein. O dolarzinho. Essa daqui é antiga já. Aqui não tem trem pra ela. E como é que você faz o envelhecimento? Como é que é isso? Eu uso uma tinta da Revel. Mas quem quiser pode usar uma tinta mais barata ou giz pastel pra fazer a lama. E aqui em cima eu uso guache. Guache preto. Aí eu vou usar aqui. Olha lá. Nas fratescas que é um pouco mais fácil de fazer. Porque a tinta é mais fina. Nas que eu pinto é um pouquinho mais complicado. É o grande Pieto da Sorocabana rapaziada. Ele tá aqui. Expôs a marquete dele. Assim que ele fez. Assim como ele fez lá. Lá no Real Home Fest. E pra vocês irem lá e se inscrever no canal dele. Lá no Instagram. Pra vocês aí. Aventuras de três e quatro. Quatro e cinco. Pronto. Ah. Perdão. Quatro e cinco. E o Tio X. Show de bola. Aqui tem os projetos futuros. O DCD da Soia. Por exemplo. É um deles. O Fibra. Top. A C da Fibra. Top. E os Efe. Dos Bacabeiros. É feliz. Então a gente vai ver. Na próxima vez. Se tiver expondo. A gente vai ver isso aqui. Vamos ver. Sobe toalha estreita no carro. Sobe toalha estreita. E agora começa a larga. Vamos fazer uma maquete nova. Que vai de Mairink a Santos. Show. Vai ter larga. Então vai ter. Vai ter canguera. Vai ter canguera. Vai ter canguera. Vai ter. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Vocês vão ver. Vai até fazer um bucão aí. Minera. Opa. Vai fazer nóis aí galera. Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Opa. Tá vendo lá. Eu vi esse bairro mesmo. Eu vi esse bairro mesmo. Eles tão esperando lá. Eu vi esse bairro mesmo. Tem que deixar o bairro que esse bairro mesmo. Ainda tá rolando um evento, tô vendendo adesivos e pra vocês aí que querem adesivos eu mando pra vocês em qualquer lugar Ajuda o menino a vender gente, ajuda aqui ó, o menino aqui não vendeu nenhum, olha, coitado do moleque mano Coitado de mim Leva pra pagar gasolina pra ir embora gente Meu Deus do céu E diesel tá caro Tá caro, ô cara É isso aí galera Tamo aqui, tiramos um evento Faz isso não mano E o maquinista é o do outro, tio E aí, mais um, mais um Campinas Mais um cara O que você achou desse diferente aqui? Hoje foi bacana cara, só faltou as locomotivas mesmo aí que eu acho que ficou... Ficou... Seria o grande brilho da festa né Que é ter sempre a galera pra poder... Eu, eu quase nunca, eu nunca vou, na verdade eu fui acho que uma vez Mas é sempre legal ter uma locomotiva aí pra poder... Que legal, olha lá Nem trem passou aqui hoje Só o trole, cadê o trole Tá, passou pra lá É Mas assim, o evento é show de bola cara Campinas, São Carlos Esses aí é... É sem contato Sem... Sem palavras É isso Por tudo que você fez E o boné era do Tres do Brasil Opa, daquele jeitão Parceria forte aí ó Capé Proviário e Tres do Brasil Sempre parceiro lado a lado aí Ô Dutra... Eu vou comprar um boné seu Opa! Aí, 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 aí Aí eu fiquei aí mano Aí eu fico mal Fico que nem esse cara aqui ó Ó Tá dando uma tristeza Com barriga cheia Com barriga cheia Com barriga cheia Com barriga cheia Com barriga velho Vai ficar boa hein Tem que ir pra Brasil E aí, 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 aí Olha só Primeira benda do boné E ó É... Só agradecer Pra... Por você Pela sua família Pelo que vocês fazem Pelo hobby Que é muito importante A gente sabe que Você é um cara muito ocupado Na ferrovia, né Tá sempre... É E mesmo assim E você tá aí dando, fazendo o que você gosta Aí galera, quem quiser comprar boné é com o Dutra Já peguei o meu hoje, ó, show de bola Boné é... Personalizado, né? Vou falar pra você, é Griffin, é o fã, é Vinícius Dutra e Maquinista Velware É um show E cara, muito obrigado por tudo que você tá fazendo Por nós aí, se você é cara humilde Conversa com todo mundo Todo mundo quer vir Quando tem tempo Não, mas tá ótimo, cara Você sempre tá ajudando a gente, dentro e fora do trecho Então, cara, você é um cara nota mil E Trains of Brazil, sempre, a galera que assiste também Gosta muito de você, cara Então você é um cara, ó Ficou bom, hein? Agora sim, cara Trains of Brazil Show de bola, bom que vão Valeu, mano Tamo junto, cara E olha lá Já vou levar os outros três Volto três Volto três, vamos Vamos Sortear pra vocês aí do canal, né? Que é o mais importante Que vocês merecem também ter Esse... Tá travado, John? Cadê meu achado? Oh Responsa, pai, ô Quantos, quantos, ó Vamos lá Vamos lá É... Quantas... Quantas matinhas? Hoje foi mais de dez partes Desde sexta Quantas mais em São Roque? Pô, tudo mais cabe na minha pança Mais um evento chegando ao fim Estamos aqui do lado do nosso banner Mas infelizmente A única coisa que faltou Era uma locomotiva aqui Vou fazer um apelo Pro pessoal da organização Pro ano que vem Traz a locomotiva É muito mais legal Mas o evento foi topíssimo Vi muitos inscritos Obrigado a todo mundo aí Que tá apoiando o canal Que tá dando aquela força pra gente Mas... Mais um vídeo Se encerrando por aqui Estou falando diretamente De Campinas ZCP Mais uma vez aqui Décimo encontro De ferromodelismo E... Youtubers Enfim A gente se vê No próximo evento E na próxima trechada E qual que vai ser A próxima trechada Hein galera Eu conto com vocês lá A gente se vê por aí Rafael Bulcão Trains do Brasil na voz Parando diretamente De ZCP Até a próxima Câmbio final